Neto, põe aí, Guinha, a música do Chá pra ele dançar. Põe aí, nega. Põe a alta. Isso. Vai, Neto. Ah, não vai. Agora segura o Chá, Neto. Neto, olha pra cá, bavó. Neto. Diabo. Olha que menino perturbado. Olha aqui, bavó. Isso. Isso. Eita, guarda aqui, Guinha. Olha, Guinha, segura aqui, Guinha. Guinha, segura aqui, meu Deus. Guinha da galinha, tacou. Ai, meu Deus, pai. Ui, na capa da venda, né? Olha, meu pai. Neto, pegou a saia de sandra aqui. Ah, Neto, não, não, não sei se mais não, Neto. Deixe pra lá, Neto. Neto, deixe de pirraça. Vem pra cá, meu filho. Tira a saia de sandra, vai. Tire isso. Olha, Guinha, quer dançar agora a música. Que, meu Deus, vai. Poxa, hein? Minha avó, Maria. Tire isso, meu amor, tire. Pra vó, vou aguardar a saia de sandra. Dê cá, vó. Dê cá, vó. Vai me dê cá. Tire isso, Neto. Ô, sim. Deixa eu te dizer de coisa, rapaz. Isso, me dá com essa saia. Vá, fica assim no terreiro, sem saia. Vai botar seu short, vá. Vá, meu filho. Ô, Guinha, pega o chefe de neto aí, minha filha. Tá em cima do farol aí. Pega aí, nega. Ai, o que ele quer fazer? Vai lá, Neto, que quem vai te dar o short? Difícil é? Que diabo ele tá beirando aí? Neto, Neto, dê de coisa. É que quer pegar a galinha, né? Tu quer pegar a galinha, é, Neto? Neto, Neto. Deixa essa galinha quieta, rapaz. Ai, bichinha. O que tá fazendo? Ai, meu Deus. Esse menino, não sei não, meu Deus. Esse menino não joga. Ele já me mata de dar risada. Ai, que menino engraçado. Olha aqui pra vovó. Olha aqui, Neto. Neto, olha aqui pra vovó, meu filho. Olha aqui. Espianinha, pra neto. Olha o diabo. Vem aqui, olha aí, se mostra. Vem cá pra vovó, meu amor. Olha aí, Neto, olha aí. Olha aí, Neto. Olha aqui, Ninha. A galinha tá com o menino, meu Deus. Pega ela aí, nega. O meu pai do céu aqui é desgraçado. Joga, Ninha, do cão, vai. Vai dançando, cara. Vai, vai. Não me enganar, não vai. Como é que bota a música? Bota a música aí, Ninha, pra ele dançar. Dança, Neto. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Não insista, vai viver um outro amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Não insista, vai viver um outro amor. Me lembro quando me deixou sozinha. Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina. Não sou um brinquedo pra você. Me lembro quando me deixou sozinha. Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina. Não sou um brinquedo pra você. É essa aí, ô. Eu quero... Minhoca de sangra. Quero você todinha pra mim. Eu quero... 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 O ano já está quase acabando. E se você tem alguma coisa contra mim, guarde pra você e se prepare. Porque ano que vem tem mais. Um brinde. Lossangue das inimigas. Pessoal, esse cara não é brasileiro. O brasileiro, ele não é tão inteligente ao ponto de inventar um material desse aí, ó. Para telesportar água para irrigação. Veja bem, ó. Se fosse o brasileiro, tava carregando em balde. E aí, ó.